Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o vídeo de hoje e nós iremos falar tudo hoje do perfume Bvlgari Black. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Olha só galera, hoje trago pra vocês aqui do canal uma super resenha muito pedida por vocês, que é a do clássico perfume Bvlgari Black, tá? Esse é um dos perfumes que a galera mais me pede por mensagens no inbox pra que eu traga a resenha. É um perfume bem clássico, um dos pioneiros aí, perfumes que lançou a marca Bvlgari no mercado, beleza? Então vamos começar aqui diretamente já aplicando esse perfume, já pra falar um pouquinho aqui né, da saída dele. Já vou começar a gente aplicando assim, porque eu quero adiantar pra vocês ó, que esse é um perfume que eu gosto muito mesmo. Eu super recomendo pra vocês esse perfume, então já vou começar tomando um banhinho aqui, sentando o dedo no borrifador, porque geralmente eu gosto bastante dessa fragrância, tá? Bom, o perfume gente, ele é maravilhoso, é uma fragrância muito fácil de agradar, um perfume com um toque assim meio adocicado, uma fragrância com esse cheirinho mais doce, mais sensual. É uma fragrância compartilhada, tá? Pode ser utilizado por homens e por mulheres também, e o perfume foi criado em 1998, então já não é um perfume tão novo assim, já é uma fragrância mais clássica mesmo da casa Bvlgari. Bom, falando um pouquinho aqui da embalagem também, a embalagem dele é muito, muito legal, eu acho super criativo né, essa embalagem bem diferenciada, nesse formato aqui de roda, acho muito 10. A tampa dele também é bem pesada e é bem bonita, similar aí às tampas que a gente já conhece dos perfumes da Bvlgari. E o perfume ele tem, então, essa embalagem aqui, em volta aí de um material emborrachado, escrito aqui no círculo Bvlgari. A caixinha também, ela é muito legal, pra mim me lembra tipo uma vitrine né, o perfume aqui dentro ele fica praticamente como se fosse dentro de uma vitrine, dentro de um nicho, de uma exposição, eu acho bem interessante isso, só não acho prático, me incomoda bastante, porque quando você coloca o perfume aqui dentro ele fica meio travado né, e é um pouco chato, é um pouco difícil de você tirar, ele tem que sair assim rodando, e isso pra mim não é nada prático, eu não gosto disso né, apesar de ser bonito, ele não é usual, ele não é prático. Na questão de designer, eu acho muito bonita mesmo a embalagem, beleza? Bom, falando um pouquinho agora das notas né, já começando pela abertura do perfume. O perfume abre com três notas que na verdade não são tão nítidas pra mim na minha pele, eu vou borrifar aqui novamente, a gente tentar pegar aí essa abertura né. Segundo as notas do perfume ele abre com bergamota, chá verde e rosa. Sinceramente galera, eu não sinto com tanta evidência a nota de rosa, como a gente já conhece em outros perfumes, mas eu sinto um toque floral, mais genérico, não necessariamente um cheiro de rosa propriamente dito. Se é de fato a rosa que tem aqui, ela é bem mais sintética, não é aquela rosa super bem trabalhada, super bem evidente. Também não sinto tanto um toque de bergamota, sinto assim em poucos segundos ó. Quando a gente borrifa, no máximo em um minuto, lá no fundo, mas bem distante, um toquezinho bem suave de bergamota, mas não é algo bem evidente. E o chá verde, sinto também mediano, não é uma nota que ela é tão evidente pra mim, como por exemplo em alguns outros perfumes que contém essa nota de chá verde. Por exemplo aí, o CK1, aqueles perfumes que tem aquela nota mais trabalhada de chá, né, aquele cheiro bem verde, eu não sinto tanto aquele cheiro verde, amargo, aquele cheiro de chá, assim, nesse perfume, tá? Sinto bem suave mesmo, mas assim, pra mim não é a prioridade, não é a nota mais evidente. No coração sim, tem algumas notas que eu sinto com mais evidência, tá? Queria destacar aí a nota de sândalo, tá? A madeira de sândalo, ela traz aquele aspecto mais cremoso, aquele aspecto mais envolvente, mais doce, adocicado. No perfume, né, não é um cheiro doce, tipo doce de comer, mas ele é um cheiro adocicado, né, uma madeira que tem aquele cheiro um pouco mais encorpado, um pouco mais cremoso e adocicado. Então o sândalo sim, ela é uma nota que aparece no meio, né, no coração do perfume, e eu sinto ele. E também o jasmin, que é uma nota que pra mim, ela tem também certa evidência. Misturado com a rosa sim, ela dá aquele acorde floral, aí ok. Mas eu não sinto nem tão evidente o jasmin, nem tão evidente a rosa, mas meio que uma mistura de florais que cria esse acorde floral no perfume. E no fundo a gente sente as notas mais evidentes pra mim. Ele é um perfume que se destaca mais nas notas de base. Pra mim são notas que aparecem desde o início até mesmo a vida final do perfume. E são elas, o couro com destaque e também a baunilha. Pra mim a baunilha, ela é a nota mais gritante desse perfume, do início ao final, com aquele toque complementar do couro, que pra mim não é aquele couro super bombástico, não é aquele couro do couro de Saint Laurent, não é aquele couro assim super clássico, aquele couro que traz aquele toque super animálico, aquele toque super forte no perfume. Não, ele é um couro que se apresenta pra mim de forma suave e até mesmo de forma bem sintética, tá? Semelhante ao couro que nós vemos no CH Men de Carolina Herrera. Aquele couro mais assim, um suede, aquele couro mais camurça, aquele couro bem no processo final, aquele couro mais ralo, né, mais trabalhado. Não é aquele couro que vem direto assim do tecido do animal, aquele couro recém feito, aquele couro de jaqueta mais grossa, não. Pra mim aqui é um couro bem mais suave, um couro bem mais polido, um couro bem mais camurço, um couro bem mais suede, um couro mais ralo, que tem um aspecto levemente adocicado juntamente com a baunilha e o sândalo, né? Esse perfume ele tem uma característica, ele tem uma nuance doce, suave, na minha opinião, tá? E também a gente tem aqui algumas notas aí de fundo, que é o âmbar, que eu acho que ele aparece legal nesse perfume, trazendo aquele aspecto assim também de segunda pele, um aspecto aquecido, né, que aquece de fato o perfume. E temos também aqui cedro, almíscar, musgo de carvalho, que pra mim não são notas que aparecem tanto. Eu não sinto aquele frescor do cedro tão evidente, nem também aquele toque suave do almíscar, muito pouco. E também o musgo de carvalho pra mim praticamente não aparece, tá? Bom, falando um pouquinho de forma resumida da fragrância. Pra mim ele é um perfume que desde o início ao final se apresenta de forma adocicada, é um perfume sensual, muito sensual, é um perfume romântico, que tranquilamente pode ser utilizado por homens e por mulheres, tranquilamente. E pra mim a nota mais evidente de todas é a baunilha, em primeiro lugar. E depois o couro, assim, mas não um couro tão intenso como eu disse, um couro bem mais sintético e bem mais tranquilo, tá? Na questão de similaridade, eu gostaria de colocar que tem vários perfumes que seguem essa mesma proposta, essa mesma vibe de Bulgari Black. Pra quem curte Boss Bottle, tradicional da Hugo Boss, aquele cinza, vai gostar desse perfume. Quem gosta de perfumes como o Dolce & Gabbana The One, que tem aquela proposta doce, mas não tão doce, não é um doce tipo Ultramale, Eros, Zayman, não. Ele é aquele doce suave, aquele doce suavemente amadeirado, um perfume romântico, um perfume versátil, um perfume que cai bem até com ocasiões de inverno, pra qualquer tipo de ocasião de inverno, seja trabalho, num dia frio, seja um encontro, seja assim, né, um perfume pra utilizar pra passear no shopping, pra um passeio mais casual. É um perfume que vai bem com tudo, ele é versátil e é suavemente adocicado. Então, eu gosto de perfumes assim, eu gosto de Dolce & Gabbana The One, eu gosto de Boss Bottle, eu acho que quem curte esses perfumes vai gostar bastante dessa fragrância aqui. Quem gosta também, por exemplo, aí de Givenchy Pee, que segue também aquela vibe, né, meio abaunilhada e tal, vai gostar bastante dessa fragrância. Eu acho que de similaridade é isso, tá? É, na questão de ocasiões eu falei um pouquinho também, então ele é um perfume romântico, um perfume sensual, vai muito bem com encontro, vai muito bem com cinema, vai muito bem com jantar. É, na questão assim de roupas, eu acho que ele é versátil, tá? Mas geralmente assim, roupa de sair, né, um jeans, uma camisa pola, uma camiseta, uma camisa, roupas, né, assim, tranquilo. Eu acho que ele é bem versátil mesmo, vai bem também de social, é um perfume que eu acho que cai legal pra um traje social, beleza? Vamos falar agora de um detalhe muito importante que vocês me pedem, que é projeção e fixação, mas antes disso eu quero dar uma super dica pra vocês. Querem comprar perfumes da Bulgari e outras marcas com preço de atacado, gente, com preço super, super top, preço de Miami, preço de fora, de revenda, entre em contato com a Simone da Perfumes Baratos, tá? Foi a Simone que me enviou esse perfume, e ela consegue, gente, um preço super bacana em perfumes da linha Bulgari, e também outras marcas, Mont Blanc, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, enfim, entre em contato com ela. Está aqui na descrição do vídeo, ela faz um preço bem legal pros assinantes do canal. Então chame a Simone, fale que você veio aqui no vídeo, tá? E peça um desconto, que ela tem um preço muito legal, preço de atacado, eu super recomendo pra vocês. Foi onde eu adquiri esse perfume aqui, que é o Bulgari Black, e também alguns outros que vai ter resenha em breve no canal, que é o Prada Amber e também o Chrome Pure, né? São aqui outros dois perfumes que eu adquiri lá com a Simone, né? Por exemplo. Na verdade, a Simone já é uma parceira bem antiga do canal, eu tenho mais de 10 perfumes adquiridos com ela. Esses aqui são alguns mais recentes, assim como o Bulgari Black. Então, chame lá a Simone que vale super a pena. Bom, continuando aqui na questão de projeção e fixação. Esse perfume, ele tem uma fixação mediana e uma projeção também mediana. Ele fixa mais ou menos algo em torno de 6, 7 horas na minha pele, podendo chegar até 8, pra mim não passou disso. E projeta de forma intimista, então. Ele não é um perfume que tem uma projeção tão intensa, mas também não é um perfume que não projeta nada. Ele tem uma projeção moderada pra intimista, tá? Mais ou menos em uma hora, ele consegue chegar mais ou menos a um braço de distância. Depois ele fica um pouco mais rente a pele, mas é um perfume legal que as pessoas te abraçam, te elogiam, rende muitos elogios. A aceitação dele é ótima, é excelente. Olha, não teve uma pessoa que disse que não gostou desse perfume. Pai, mãe, minha noiva, amigos, todos eles elogiaram, perguntaram qual era. Então, é um perfume com fácil aceitação que rende bastante elogios, beleza? Mas de forma geral, é um perfume de projeção média, não é assim um perfume tão intenso, né, que projeta que chega a chegar. Por isso que eu não recomendo tanto ele pra baladas, pra ocasião que você queira chamar muita atenção, e sim pra encontros e ocasiões que você quer estar bem perfumado, quer ser notado, sem incomodar, sem invadir o espaço do outro. Pessoal, essa foi a minha resenha do perfume Bugali Black. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal. Não esquece de se inscrever, é muito importante pra mim. Deixe também o seu like nesse vídeo, e me siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook que estão aparecendo, aqui no Roda Pé do Vídeo. Não esquece de falar com a Simone, fazer uma cotação de preços lá com ela, ela tem preços bem legais, tem também tabela de atacado, tabela aí de varejo de atacado, tem uns preços aí bem diferenciais pra vocês, tá bom? Um grande beijo no coração, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho